Tá precisando de XP, KD ou de extintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via Whatsapp. Mas tu não confia no meu potencial não, pô? Caralho, cara. O cara vai perder difícil, velho. Granada de bomba! Mas eu vou puxar varanda e bebo. Cuidado com a bang! Granada, eu escolho você! Foi em 98, cara. Não mata essa arma. Salve, Guilherme. Ah, caralho! Granada, eu escolho você! Não entende, Smoke. Cuidado com o Flash! Só esse, hein? Aí, ó, aí, ó. Essa é uma PDP, tá? Só pra avisar. Essa aqui não é, não. É. Vai, eu mira varanda lá. Pô, gente, entendi já, mas... Estava no cu, cara. Agora eu fui varanda aí. Tô falando que ele vai enfundar a maia de costas. Ei, varanda. Você é doido, pãozinho. Mais um varanda. Varanda, varanda, varanda. Se ele cair em meio, amigo... Não, vai. Não, vai. Não vai, né? Ele deu um CL. Vai tomar mais de medo. Eu tô fugido, pão. Ah, não vou contar se ficar varanda cai mal. Eu matei, mané. Fala, fala. Caralho, esse moleque tá afundando o quê, cara? Ele tá perdendo, cara. Eu não tenho tantas armas para usarem vocês. Fumaça nele. É por isso que é o tio do leão, tá vendo? Cuidado com a beira. Agora eu escolho você. Não importa bem. Ah, tá meio costa, cara. Caralho! 76 do dano. Girei capa nele. De longe. Bate baranda. Bate baranda. Bate baranda. Caralho, grudei. De longe, de um tapa. Joga de evo. Cara, 5 no pix, fiat. Escolha a arma que eu jogo. Mentira, mentira, rapaziada. Mandei 10 e ele jogou de pé 90. Mandei 10 aí. Ganhamos! O cara tá tomando 5 a 0, cara. P90. Cris perversa. Com todos. Como é roxar fundo a de Cris? Vamos descobrir agora. Flash! Se eu tivesse jogando de fuzir aqui, ia estar 5 a 0 também. Camada! Não vou mudar nada. Ah, caralho. Tô falando que essa arma não mata, cara. Flash bomb. Ah, cara. Tris varandas. Menos caritão, 21. Caralho. Cara, é triple kill na certa, viado. Será, maneiro? Caralho, morri pro maníaco do Marquinhos, que atira andando reto. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí que eu marotei, marotei. Varanda e fundar, varanda e fundar. Varanda! Essa porra não mata, cara. É tu que não tá matando, tornei. Não é arma não. Ai! Ativar é uma bomba! Isso aí! Pédico. Que isso? C4 tá no B que você tá fazendo aqui, ó, sua vagabunda. E aí? C4. É, bói. Não dá pra ser, bói. Bó é, na B! Tem banho também, pãozinho? Ele tem medo em mim. Granada! Tem banho o quê? meu deus tudo eu fudar eu paro não dá não dá não FUMAÇA! FLASH! GAMASA! Tio do leão morreu tem 4 bases deles, tem 4 bases deles aqui ae Patrícia, teu primo ta contra a neve cuidado com seus olhos pegando fundo aqui eu to com 20 de vida pensa a merda ai em PH calmo calmo mentira parece mentiroso fala de HP o teu cu filho da puta claro que ganhamos salve meus queridos ta procurando zp rápido e mais barato que na z8 portal dos créditos basta selecionar a quantidade de zp utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento lembrando que a portal de créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online acesse a descrição meu você viu que eu mandei na hora do marquinho se respirar vocês atiram agora sim estrola muito só porra cuidado com seus olhos ativaram a bomba na B cara ta meio aqui ganado ganado vamos fundar ai mano que isso cara ele nem me viu meio 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 eu desci o meio o cara nem me viu me deu capa ali no meio eu odeio essa posição de retardado ae mano eu só perco e ai pô eu perco eu perco ae pô e ai pô eu perco ae pô eu perco eu perco Fumaça! Meio! 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 Meu Deus do céu! Vai! Vai! Fumaça! Vá! 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 Meu Deus do céu! Vai tomar no cu! Vá! É claro que ganhamos! 99 de 1! 99 de 2! Ganada! Fire! 99! Mais um 99! Flash! Tem um meio aí Matheus! Pega ele! Me bangaram viado! Pega ele Matheus! Morreu! 99 morreu! Esses dois estão com 100! Encontrei a bomba! Vá hotel! Flash! Cuidado com seus olhos! 99 de 1! 99 de 1! 92 garagem! 92 garagem! 92 garagem! O cara tá lançando um latino cara! O cara tá lançando um latino cara! Aquela arma do bullet! Me taparam cara! Me taparam cara! Trampo moleque! Cuidado com eles! Cuidado com eles! Cuidado com eles! Não passa a nadar não! Calma! Fumaça! Fumaça neles! Tic tac! Tic tac! Tic tac! Tic tac! Granada! Eu escolho você! Ele fez! Correu meio um! Correu leão! Caralho! Caralho! Ganhamos! Escolho você! Caralho! 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 Cuidado com o flash! Fumaça neles! A bola está na V! Caralho! 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 2,5! Caralho! 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 Que ai não deu não! Cuidado com o flash! Cuidado com a V! É passar deu um do A viado! Deu na casinha do A1! Marreu bombear! Caralho! Vem um quarto azul! Fumaça neles! Granada! Eu escolho você! FB1! Tic tac! Tic tac! Capidade! Uhul! Ganhamos! Beijo! Me liga! Cacapimbas! Salve mano! Salve mano! Onde eu comprei o Jody? Salve meu querido! Basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram! Para mais informações acesse a descrição! Carambolas! Podem copiar! Mas o original só existe um! IUPI!